Quem é que não vai jogar agora, hein? Quem é que vai ficar uns duas partidas sem jogar aí? Hoje nós estamos umas quatro, três partidas. Bora ali, bora ali, cadê ele ali? Quem rali comigo ali buscar um negócio em Guarana pra vocês tomarem, bora? Ah, onde? Tem um mercadinho ali, bô? Bora lá. Galera, vou dar o Guarana aqui, os meninos aqui, ó. Os meninos aqui. Cadê? Ô, madame, cadê o baixinho? Tem quantos carinha aí, ave maria? É muito. Muita aí, pô, bota o capacete aí, pra nós ir lá. Nós vamos ali, rapintei, rapaz, rapintei o homem. Já foi. Onde é? É aí na frente, bô. Tem uma quebradinha. Aqui? É, isso aí na frente é esse verde aí, ó. Ali deve ser um... Tem outro lá na frente. Aqui, pô. Aqui? Aqui mesmo. Ué, botei o capacete aqui até a ver, bê. Dois xixi, é dois, tem que botar, né, homem? Pera aí. Onde é que a gente tá sendo maquilado? A gente tá sendo ali, né? Onde ali, ó? Onde? Já não botou fé, não. Onde eu tô sendo? Olha aí. Aqui, pô. Botaram fé, não, pô, velho? Onde eu tô passando aqui, ó. Olha onde é pra gente tomar um guardaná de quebrada. Não botaram fé, não. Tiraram, vou botar no bagulho, não. É, meu irmão. Ó, pula ali, galera. Tu pula ali no instante, galera. Vou entrar de capaceito aí, velho. Ainda não é? Toma aí. Toma aí. Passa por aí, ô, meu Deus do céu. O que foi que deu dinheiro desse guardaná, velho? É, rapaz, vamos tomar guaraná aí, rapaz. Olha o baba aí. Foi eu aí, homem. E aí, cara? É, rapaz, olha o baba aí. Rapaz, o guaraná, rapaz. O que é guaraná, não? É, velho, vai jogar, velho. Vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar. É, rapaz, olha o meu copo aí, homem. E aí, velho, traz o copo aí, velho, pro cara aí, ó. O cara é guiaba, o cara não vai tirar, não, velho. Oxe, é doido, hein? Me dá o meu copo aí, homem, que o guaraná é o bebo. É o copo do qual, velho? Não, coca-cola, coca-cola. Peraí, pô, 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 pô. Ih, não. Dá um cara lá, pô, pô. Oi, velho, velho. Traz o copo, homem. Tá bem, isso, velho. Ó a coca-cola, ó. Eh, rapaz, toma, pô. Devagar, pô. Olha os caras lá sentados, lá não quer não, hein? Vamos aí, velho. É, rapaz, olha lá, não, homem. Você não quer não, velho? Aí, rapaz. Você sentado pra você e não quer ele na boca, hein? Ó, que vinha desses caras. Você viu lá o vídeo ou foi, mano? Eu vi. Falei aí, homem. Vou dar like lá. Motovlog. Vai sair no YouTube aqui também. Vou chegar lá já. Já.